Música Pena teleregimento de informação nebe espalha e remédio social Conaba Membro Cira Viola Regra Trânsito A publicação e imagem polícia nebe espalha e remédio social Catac Viola Regra Trânsito Sefi Departamento Segurança Trânsito Rodoviária Nacional Hateten Imagen serne balung Laos irai laran No balung ihaduni maibetina nguluknian Imagen herakne Iha acontece de mentuduni maibetina tinang herakleba Laos fale dehan befoing orsei, corburo, ka semanakotu, ka fulankotu lai I para mais ita copia file-fale imagen nebe maka iha nasan sircelu Kane sang emana intolu sa motorne Ita haré nia filmazene la representa ita nia fatin nebe maka iha ita na nasan Portanto, ida nem maka ita ane santimorong, ita sintetristi Nusama que ita hakarak na fatin Atu bele lori kompara file-fale sasang nebe maka acontece iha nasan siru Ita hakarak mai atu minimiza ita nia insang peniteli Nebe maka existe iha nasan erreteli Portanto, ida nem maka hakarak atu bele reafirma, justifica Kona ba filmazene irak nebe maka partilha los iha horsei, orin iha media social Luiz da Costa foo na orientação ba polícia tránsito sira iha município sira Na fatin halou operação ba motorista sira nebe utiliza transporte sira Nebe lakoi cumpri regras se ihalo processa atuir lei tránsito John Carlos Tomas Suarez, ZMN